A CIDADE NO BRASIL 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 Me fez começar a utilizar o meu espaço Para gerar encontros E conectar pessoas Como fiz isso? Abri minhas portas Para reuniões No âmbito das divisões técnicas Reunindo associados voluntários Das mais diversas áreas A fim de realizar debates Estudos Seminários Cursos e Palestras E posso dizer Que tudo isso Transcorreu com sucesso Criei um verdadeiro Exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece. Ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza. Minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer. Somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido. Mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento. Promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas. A fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público. Boa noite a todos os presentes aqui no Zoom e no YouTube. Estamos transmitindo ao vivo pelo Instituto de Engenharia para todo o Brasil e o mundo. Comigo, o Douglas Couto, vice-coordenador da Divisão de Estruturas. O professor doutor Roberto Stark, que hoje vai nos abrilhantar com a sua palestra sobre uma visão geral dos edifícios altos pelo mundo, principalmente pelo México. A todos que estão aqui presentes, o mais interessante é que a gente está usando uma plataforma no qual e a gente está usando uma plataforma no Brasil. Depois nós vamos abrir para perguntas e respostas através de um símbolo aqui embaixo, Q&U, Q&A, questions and answers. Então todas as perguntas e respostas devem ser feitas através desse link. Antes da gente começar, eu vou apresentar o professor Roberto Stark. Doug, você tem a apresentação dele? Eu estou com ela, eu perdi aqui, fechou sem querer. Douglas? Ah, está aqui, achei. Bom, o doutor Roberto Stark, ele é formado em Engenheiro Civil na Universidade Nacional do México, em 1981, tem mestrado e PhD em Engenharia de Estruturas pela Universidade Illinois em 1983 e 88, respectivamente. Ele é presidente da Stark and Ortiz Sociedade Civil, escritório de consultoria estrutural com sede na cidade do México. O escritório, ele presta serviços de consultoria estrutural em projetos de edificações, grandes estruturas e infraestruturas em diversos países latino-americanos, como México, Peru, Panamá, Colômbia e Guatemala. Ele é membro do Comitê ACI 318, um comitê para estudos da norma americana, do ACI, de edificações em concreto estrutural, e o ACI 318L, que é um comitê para membros internacionais do ACI. Ele também participa dos comitês ACI 369 e 374, foi membro da diretoria do ACI, American Concrete Institute, no período de 2015 a 2018. Desde 1979, o professor Roberto Stark, ele é docente da Universidade Nacional do México, e foi diretor do Departamento de Engenharia Estrutural da Universidade no período de 88 a 92. Participou de seminários, ministrou palestras relacionadas à engenharia estrutural em diversos países pelo mundo. Recebeu a medalha de Gabino Barreda, Honraria Máxima da Academia Mexicana, em 1981. Recebeu a medalha Charles S. Whitney, do ACI, em 2018. Recebeu o Prêmio Máximo do ACI Design Award, em 2019. E também participou da Delegação Mexicana na ISO TC 71, de 2005 a 2012. A todos, para brilhantar a noite, passo a palavra ao professor Roberto Stark. Meu amigo Roberto, boa noite. Me escuta? Boa noite. Sim, sim, te escuto. Que bom. Por favor, a palavra é sua, meu amigo. Sim, se chega a ver, se chega a ver a pantalla bem? Para mim está bom. Perfecto. Bom, boa noite a todo mundo. Uma desculpa que a minha palestra não a posso dar em português, porque, bom, sei cinco palavras em português, não acho que iria poder dar muito, mas espero que pusimos a apresentação em inglês e vou dar em espanhol para que possa entender todo mundo. Bom, os edificios altos, como vamos ver em esta gráfica, já é uma realidade. Vamos ter em todos os lados edificios. Se vemos em color azul os edificios de 200 metros de altura, vemos que é um grande número e vai em aumento. 300 metros, mais de 300 metros, vai um pouco mais lento por as tecnologias e por os custos que isso involucra. Sin embargo, 200 metros de 200 a 300 metros já são uma realidade. Os custos não são tão grandes. Para que tenham uma ideia de passar de um edificio de 150 metros a 220, 240 metros, é um 10%, um 15% não mais. Se nós vemos como está distribuido todos os edificios de mais de 200 metros, e começou praticamente nos Estados Unidos. Mas, agora, já não se interessa fazer edificios tão altos, porque têm território e as cidades estão muito distribuidas, salvo Nova York, Chicago, e, pois, poderia dizer que praticamente são as duas que têm uma densidade de população em um território pequeno. O resto, realmente, não têm uma densidade de população tão grande que amerite edificios tão altos. Onde se concentra hoje em dia? Pois, em Asia. Em Asia temos países muito densos, como China e como Coreia do Sul, basicamente, Asia e, bom, e Japão. Em esses três países se concentra a maioria desses 64%. O Medio Oriente é outro fenômeno. O Medio Oriente não tem tanta densidade de população. O único que não tem um território habitável tão vasto, porque há muito desierto. Mas a questão dos edificios mais altos do mundo se concentra precisamente no Medio Oriente, pois, por uma questão de poder, de orgulho, de ensinar ao mundo que eles têm todo o dinheiro do mundo através do petróleo. Com os últimos acontecimentos de que o petróleo baixou tanto, de fato, o preço do petróleo chegou a ser negativo, pois, já talvez não se vea tanto crescimento em esta região. Se nós vemos o material que mais se utiliza, desde oito, é o concreto. E por que é o concreto? Porque é o mais econômico. É mais fácil, é mais eficaz e fazer a maior parte da estrutura, que fazer a estrutura de outros materiais. Então, o acero que começou ao princípio, agora vamos ver as gráficas, pois, já o acero, pois, já o acero, nadie realmente faz um edificio de acero puro. Não tem nenhuma justificação econômica. E onde começa a crescer um pouco mais é a parte composta, fazer trabalhar a estrutura metálica junto com o concreto. Se vemos outra vez aqui, pero isto agora já não são mais de 200, senão estamos falando de os edificios, de os 100 edificios mais altos. E por isso tem que ver essa perspectiva aqui. Estamos falando talvez de edificios de 350, 400 metros em adelante. Empezou, desde logo, nos 30, na grande recessão dos Estados Unidos, que agora estamos vivendo essa época, e é quando mais se construíram edificios altos. Por quê? Pois porque, na verdade, podiam contratar gente a muito pouco custo. Então, começou na América do Norte, mas a gente vai baixando, e Asia começa a ter maior importância, e Estados Unidos se reduz, e o Médio Oriente também começa a crescer. Os demais países, pois, na verdade, temos um edificio alto, dois edificios altos, quando muito. De fato, México não figura em esta lista de 100 edificios, até que estão agora fazendo alguns edificios de mais, bom, planeando, fazendo o diseño de edificios de mais de 300 metros de altura, que estou participando agora em três de eles. Antiguamente também, os edificios mais altos se dedican praticamente a oficinas, mas últimamente a crescer o uso de usos mixtos. Por quê? Porque o que queremos é que o edificio tenha uma presença que chamamos de cidade vertical, que muita gente que trabalha no edificio tenha sua residência em os pisos superiores, e então não necessite desplazarse no tráfico. Se vemos outra vez, para os 100 edificios mais altos do mundo, nós vemos que ao princípio eram de acero, não havia outra alternativa. Aunque aqui ponen mixo e desconocido, realmente eram, se não digo que todos, a imensa maioria, eram de acero. E o que aconteceu é que o concreto, a tecnologia do concreto, a evolução, de tal maneira que já podemos bombear o concreto a essas alturas, e de tal sorte que os dois edificios mais altos do mundo, o que o Burkhalifa, na Arabia Saudita, e o outro, o Kingdom Tower, em Yedra, em Yedra, em Catar, perdão, Burkhalifa, em Emiratos, perdão, e Yedra, em Arabia Saudita, são 100% de concreto. Ou seja, se pode bombear até 800 metros, e no Kingdom Tower, realmente vão ser, mais ou menos, por 800 metros, porque o último, o último pedaço do edificio, e a última antena, vai ser em acero, e se vai colocar com um helicóptero. Se vemos também os edificios que cada ano ingresam a esse quadro de honor dos 100 edificios mais altos, vemos que isso vai variando de acordo com a economia, ou seja, há partes onde a economia é mala, agora, agora vamos ver em 2019, 2020 e 2021, possivelmente, pois vamos ver que, salvo que acabe no Kingdom Tower, pois não vamos ver muitos edificios entrando a esta categoria. Notos em México, como ha sucedido, e por isso lhes digo que em Brasil, tem que preparar-se, porque muito pronto vão entrar a essas ligas, se não é que hoje já estão diseñando edificios de 300 metros, ou cercanos a 300 metros de altura. Quando se fez este edificio Torre Maior, que em seu momento foi uma estrutura composta, e agora vou explicar por que foi composta, se fez e 15 anos, em um período de 15 anos, não se fez nenhum edificio mais. De hecho, entre os socios, houve uma grande discussão, me tocou fazer a revisão, ou o peer review, deste edificio, e os socios diziam que, pois que não, que os edificios altos, era uma perdida, que geralmente não se ocupavam, bom, 15 anos foi o rei de México, e foi em seu momento o mais alto de Latinoamérica, com 225 metros de altura. Por que se fez composta? Porque onde está localizado, é em uma zona de um suelo, muito compreensível, e com muito pouca capacidade de carga. Então, se tinham que fazer mais pesado, se o tivéssemos mais pesado, se tivéssemos mais pesado, se tivéssemos ter que, em lugar de, neste caso, tivéssemos pilotes, ou, bom, pilas coladas de 65 metros de profundidade, se tivéssemos ter que ser de, talvez, de 80 metros de profundidade, e o qual, nesse momento, não tínhamos maquinaria para poder fazer tão profundo. Mas depois deste edificio, nasceram todos estes edificios, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, e hoje em dia, há um que já ganou a minha torre Coy, porque este foi diseño meu, e o outro não, por uns 5 ou 6 metros, quando muito, então estamos falando de 6 edificios, em menos de 10 anos, que se han construído de mais de 200 metros, de altura, e agora estamos, este tem, que nos vou explicar, todas as características, pero o outro, este, tem 282 metros, 279.5, e 282. E, desde logo, pois essa é a carrera, de estes edificios altos, mas, mas, o mais importante, é que tem que diseñá-los eficientemente, se eu posso dizer, o custo deste edificio contra este, estou falando de dois vezes mais, se estou falando deste edificio, com respeito a este, custou quase três vezes mais, este custou mais de dois vezes mais que este, então, o mais importante, é, fazer-los o mais econômicamente possível, pois para que, precisamente, podamos fazer mais edificios, e resolver um problema de, de la población, nas grandes cidades. Isto, hai que entenderlo moi ben, como evolucionado os sistemas estruturales. se eu quero fazer um edificio de 20 niveis, vou fazer puros marcos. Con isso, eu posso fazer eficiência, não quer dizer que eu não podo colocar um muro, ou não podo colocar outros sistemas, o que acontece é que não vai ser eficiência estruturalmente. Se eu quero fazer mais alto, vou fazer um sistema de marcos e muros. E o último de eficiência vai ser o uso dos outriggers. Isto é o mais eficiência que se compara como se fazia, ou se fazia, a torre de Sears, e as torres gemelas, que, bueno, já não existem, mas na época, vários edificios de Chicago e de Nova York se fazia com o sistema de tubos. Que, que quer dizer, que juntávamos as colunas, se poniam cercanas uma de outra para formar uma estrutura incantílível, em poucas palavras. Eram colunas, mas, 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 se você vê, se você vê, e você vai a Nova York ou a Chicago, já esses edificios não chamam a atenção, porque arquitetônicamente, não têm nenhuma graça ante os olhos de os arquitetos. Os arquitetos querem coisas mais novedosas e que a cidade tenha um atrativo adicional. O Outrigger, o que permite, é que, aparte do núcleo que eu tenho que ter, que, se entende, que eu vou ter, é unir-lo com estes braços para unir o que é o muro com a coluna perimetral. E isto é muito eficiente e muito econômico. Ora, estes braços, na maioria dos projetos se han feito com armaduras de acero, mas as conexões são complicadas, sobretudo em países como o nosso, e talvez seja o caso do Brasil, no qual é melhor fazer tudo de concreto se pode fazer. E isso é o que nós conseguimos fazer em forma muito eficiente e muito sencilla, porque o construtor fazia edificios normales e, de repente, fez este edificio de 280 metros de altura. Acho que o mais alto que havia feito eram de 40 niveis e chegou a ser este de 69 niveis com o mesmo que estava ele acostumbrado a ser. Este é o sistema do Outrigger que se usa nas grúas em que abrem estes braços e dá estabilidade e dá estabilidade absorber o momento de volta que aqui se ve reflejado. Se eu não tivera estes braços, este seria o momento de volta e com estes braços tenho esta redução. se ve muito o conceito o conceito e é a verdade o conceito é muito sencillo. Se vemos a nível de desplazamento relativo ao drift o desplazamento de entrepiso vemos também que faze uma redução e aqui é exatamente onde tenho o Outrigger e aqui tenho o outro. O podemos ver por o comportamento que tem. Agora, a outra pergunta é onde ponemos esses Outriggers para que seja eficiente. Se eu não tivera nenhum Outrigger o edificio se deformaria desta maneira e eu tendría um porque este é o origen. Se eu colocaria um Outrigger e muitos edificios o têm na parte de arriba. Eu reduciria o desplazamento de entrepiso uma quarta parte. Se eu pongo a metade em lugar de arriba é mais eficiente ainda que ponerlo até arriba. Se reduciria em um sexto e assim sucessivamente. Se eu pongo a dois tercios é um noveno. Se eu pongo agora dois em lugar de um e pongo um a mitad e outro arriba, reduzco um dezesseis avi de mi desplazamento. desde de de lua uno tem que trabalhar com a arquitectura com o dueño para saber que é o que quer e onde poder colocar. porque eu pode dizer que isto é o óptimo pero vamos a pensar que ele dice eu quero que mis oficinas vengan até cá então vou ter que tener um piso mecânico que generalmente aí é onde pongo onde hai bombas de rebombeo do agua estaciones eléctricas todas as instalaciones e entón me dize pois si isto será o óptimo para a estrutura pero para mi uso é aqui entón pois hay que trabajar e que hacer lo máis cercano posible no crean que bajar tres ou cuatro niveles este out riegel óptimo va a ser una gran diferencia tal vez en lugar de un 16 sábado va a ser un uno entre 14 bueno cuál es el problema porque si no funcionaría el edificio hay que también saber yo sé que la mayoría de ustedes son ingenieros y pensamos que lo mejor es lo que pensamos nosotros porque somos ingenieros pero para un proyecto no se puede pensar de esa entonces aquí que tuvo de sensación y por qué lo enseño tanto este edificio aparte que bueno ha sido el diseño más importante de nuestra carrera no así las asesorías que hemos dado para otros proyectos pero la ventaja que tuvo este edificio fue que fue el más alto en concreto 100% de latinoamérica y que el costo que tuvo fue alrededor de 200 dólares por metro cuadrado incluyendo la fundación o la cimentación entonces lo cual se hizo muy atractivo pues para los inversionistas y para este al final del día para la para la profesión fue un diseño que hicimos en forma conjunta con torton tomassetti y nosotros tiene 279.5 metros de altura es uso mixto como lo vimos la parte de aquí de abajo es oficinas y lo demás residencial y los últimos tres pisos lo volvimos otra vez oficinas y ahorita les voy a explicar por qué aquí se ve terminado aquí también lo ocupa un banco el banco es el único banco ya mexicano que queda que queda va norte y este son sus oficinas acá y una en la parte de arriba si vemos la parte de de los estacionamientos se ve aquí con lo cual se ve claramente dónde está el edificio por las columnas más grandes vemos el núcleo el núcleo siempre tiene que ser generoso para esto porque el otro sistema que podríamos usar es una armadura o lo que le llaman el mega grid que los arquitectos a veces les gusta que son armaduras en la parte exterior y muchas veces no tienen ni siquiera el núcleo a veces trabaja con el núcleo dependiendo pero es costoso o sea eso es para edificios como Nueva York que o en Estados Unidos pues que tienen más recursos que nosotros es la parte de la plaza que también cuando usa usos mixtos por eso hay veces que no se pueden usar tantos usos para un edificio porque requiere pues sus lobbies separados aquí es el lobby residencial aquí en esta parte es el lobby para entrar a este a las oficinas pues no podemos estar revolviendo los usos del nivel 5 al 20 los primeros niveles son oficinas vemos el núcleo obviamente más grande porque son los primeros pisos y hay más elevadores entonces se ve más que una cosa que también que quiero enfatizar es que estos muros son más de mayor dimensión que los que son en esta dirección y por qué porque en esta dirección solo tengo dos en esta tengo uno dos tres cuatro cinco muros en esta dirección y por el otro lado después vamos a ver esta dimensión que es más grande se va reduciendo también entonces eso obedece también a las dimensiones el primer anillo que es otra característica de este edificio que no hicimos un outrigger o esas vigas esos brazos no los hicimos de acero ni en ni en armadura en diagonales aquí porque primero porque íbamos a quitar espacio de las instalaciones aquí hay equipos aquí está lleno de equipos entonces esta facilidad de hacer lo que le llamamos un outrigger virtual o indirecto nos hizo o nos facilitó precisamente el poder hacer esto este era el segundo edificio en el mundo que se hacía con esta estructuración o este tipo de estructura el primero fue en Dubai que también lo diseñó y llegó con la idea por qué no hacemos esto que es muy sencillo de hacerlo en México con el conocimiento y la mano de obra que teníamos hasta hoy si vemos en el piso 22 arriba de ese piso mecánico está toda la parte de amenidades de la parte residencial los de la oficina no entran a esta área donde está la piscina donde están los salones un cine donde está el gimnasio entonces aquí no hay ningún departamento sino es el uso de todos los participantes o todos los residentes de los departamentos ya después vemos lo residencial y vemos como ya aquí de los cinco muros que teníamos ya solo tenemos tres se va reduciendo porque ya los elevadores se reducen y tampoco necesitamos tanta rigidez para el edificio ni tanta resistencia entonces vamos viendo residencial y después como yo les comentaba los últimos tres pisos se volvieron a ser oficina y esto fue por el criterio de confort que se tiene para viento Monterrey donde está ubicado este edificio no es una zona sísmica de hecho ha habido temblores muy muy pequeños magnitudes de 3.5 lo cual el diseño se revisó porque yo creo que un edificio de este tamaño se debe de revisar si hubiera un sismo aunque estuviera en cualquier lado del mundo en Nueva York ha habido pequeños temblores y si no estuvieran preparados estos edificios pues podrían tener problemas aunque con los vientos que hay y en este caso fue lo mismo con el diseño de viento prácticamente este pudimos ver y revisar y no tuvimos que aumentar la estructura pero si nos aseguramos que estuviera correcto si hubiera un temblor este es el otro piso mecánico que ya es mucho más chico en dimensión y que pues tenemos el muro perimetral nada más y aquí están ya los últimos pisos de las oficinas esto es como se ve unas vistas de como se ve el edificio terminado la cimentación o la fundación como fue una loza de cimentación aquí el suelo la verdad es que es buenísimo o sea es muy con mucha capacidad muy diferente a la ciudad de México entonces aquí pudimos hacer una fundación muy económica a pesar del peso del edificio de hecho le pusimos hasta más peso las losas las hicimos más pesadas por el efecto del viento más que nada y al final del día la cimentación fueron pilas de 7 metros nada más de longitud e una loza de cimentación de 4 metros perdón las columnas son de concreto reforzado este las losas de los sótanos fue de tipo waffle para homogenizar todo el conjunto porque ya había habido ya había 13 edificios dentro del mismo conjunto y este era el último que faltaba entonces queríamos que se viera todo uniforme aunque no fuera tan eficiente pero las demás losas eran losas planas macizas postensadas con algunos capiteles donde se necesitara y el sistema lateral como les decía no hay ninguna viga o trabe en las losas y este y es a través de núcleo central y los brazos o los outriggers las cargas como les decía es un viento moderado 145 kilómetros por hora que no es gran cosa y tiene un sismo muy bajo este los criterios de de servicio era que el desplazamiento de entrepiso estuviera en un rango de L entre 500 y para el confort que la aceleración pico no fuera más de 25 miliger para un viento de 10 años para oficina y 18 para residencial la relación de esbeltez en este oeste es 5.2 a 1 en el norte sur la dirección norte sur es 6.6 a 1 y otro dato importante es la relación del núcleo que era 10.4 a 1 en este oeste y en la dirección norte sur de 18.9 a 1 aquí vemos precisamente cómo está el sistema tenemos los el núcleo las columnas y el perimetral y una cosa antes de pasar a la descripción que cómo funciona este outrigger indirecto pues es a través de las losas el momento que tengo aquí lo transmite en un par entre la losa de arriba y de abajo de ese de ese este de ese outrigger y es por cortante esfuerzo cortante de la losa por eso esas losas son con espesores mayores si vemos aquí es el análisis de sismo pues vemos igual esta es la parte de planta baja aquí está el primer outrigger y aquí el segundo outrigger si yo aquí sobre pusiera de viento es exactamente lo mismo o sea que funciona para uno y funciona para el otro aquí vemos los el núcleo central vemos los dos anillos que tenemos no tengo toda esta contribución de la losa la despreciamos después de esto dos anillos y el núcleo la losa no contribuye grandemente algo contribuye pero la despreciamos para simplicidad del análisis tenemos los dos diafragmas que son de 30 centímetros las otras losas son de 25 centímetros y lo une las o sea esos anillos se unen a las columnas perimetrales formando el sistema lateral como ven muy sencillo si vemos aquí la construcción pues vemos como si ustedes estuvieran haciendo un edificio de 20 30 niveles no no más complejo que eso y pues la belleza de tener la losa plana que ya puede uno tener una facilidad de construcción aquí se ve el anillo otra vez en algunas partes y voy a regresar una antes en esta parte que son las vigas de transferencia o las vigas de unión los link beams este aquí se concentra mucho el cortante para poder resolver en algunos puntos que teníamos un cortante muy grande y que el concreto solo no podía resistir eso tuvimos que poner estas placas de acero conectando los muros también usamos otras novedades como fueron estas que les llamamos como donitas que son los conectores finales también se conocen en el cual para evitar dobleces en estas varillas que eran de una y media pulgadas o sea 12 12 del número 12 llamamos que nosotros tenemos en sistema inglés entonces para evitar eso y evitar que el concreto no fluyera correctamente pusimos este tipo de 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 aditamento roscado que nos servía mucho para esto y también para refuerzo de cortante que también era muy sencillo hacerlo si vemos el outrigger la ubicación de outrigger tuvo una reducción del momento de volteo el periodo y el desplazamiento de entrepiso máximo en el norte sur fue un 25% de reducción y en este oeste un 15% y con eso cumplimos con una estructura repito muy sencillo porque lo que tenemos que ver también en estos edificios altos es que es la velocidad de construcción aquí pudimos todo estaba diseñado para tres días por piso se logró cinco días por piso y por qué pues porque realmente el dueño no le interesaba acabar antes porque también hay que entender que tiene que estar pues pagando y pagando y pagando entonces hay veces que el flujo de dinero no es tan rápido y entonces pues decía yo para qué quiero apurarme yo sé que quiero recuperar mi dinero pero no tengo el dinero y mejor voy un poquito más lento pero para cuestiones de deformación a largo plazo que ahorita al final lo vamos a ver era importante diseñarlo si ellos querían hacerlo más rápido entonces vemos las losas abajo son losas de 30 300 milímetros o 30 centímetros de especie de waffle en oficinas desde 25 con 10 centímetros en algunas partes adicional en los claros mayores o en las luces crujías o luces mayores y en residencial igual aqui se ve como una vista de los estacionamientos en forma de Revit y en la parte superior se ve la loza plana y sin ninguna viga otra la piscina de arriba vemos también el Revit y veíamos también que los muros no son iguales donde la arquitectura o las instalaciones requería de estas aberturas pues aumentaba el espesor del muro este es el túnel de viento que se hizo ya para estos edificios es forzoso hacer un túnel de viento y vemos acá por qué los últimos pisos fueron de oficina bueno cuando íbamos en el piso 20 el el dueño nos habló que quería hacer dos niveles más si hubiera hecho dos niveles más aquí estaba para el último residencial si hubiéramos hecho este edificio todo residencial en la parte superior ya no hubiéramos cumplido aquí apenas estamos cumpliendo el requisito teníamos un 2% de amortiguamiento y apenas cumplimos con el criterio de confort si hubiera sido de acero en acero es el 1% o el 1.3% la curva estaría por acá como los últimos pisos teníamos oficina residencial en el último piso residencial que era el 57 apenas pasamos pero los de arriba teníamos este rango todavía que fue el que utilizamos y entonces cumplía perfectamente aunque esta curva que siempre tiene que quedar por abajo pues se cumplía porque si la curva hubiera dado en la parte de arriba un poquito por acá entonces todavía seguíamos cumpliendo con el requisito de oficina bueno qué pasó el 14 de diciembre del 2018 se probó el edificio a la mitad hubo un viento el dueño tiene una estación meteorológica donde mide varias cosas y entre ellas la velocidad de viento le ha interesado esto y la dirección del viento la temperatura y en ese entonces registró un viento de 100 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora que lo cual es aproximadamente la mitad de fuerza y de aceleración que lo que fue diseñado y qué pasó en el último nivel de hecho el de oficinas el último el piso 69 que es 64 del nivel de calle este ellos lo ocupan los dueños del edificio ocupan para sus oficinas y tienen aquí estas esculturas colgadas y vean cómo se movió se empezaba a mover esa escultura aquí lo voy a pasar otra vez que es muy corto y el dueño el sobrino del dueño hizo esta grabación porque cuando yo fui antes de este evento a visitar las oficinas le dije cuando haya un viento fuerte estas esculturas se van a mover entonces nadie lo notó solo él porque sabía supo que había vientos fuertes en la ciudad y grabó este video varios edificios se desocuparon mucho más pequeños o sea el siguiente que tenía era como de 180 metros lo tuvieron que desocupar era una estructura metálica que no hicieron este tipo de estudios pues aquí unas fotos rápidamente ya para terminar de la construcción más a detalle como se bombeó día y noche la loza de cimentación las primeras columnas y fuimos subiendo el edificio aquí se ven los los aumentos en la parte de los claros mayores y esto que se redondeó también fue producto del diseño este redondeo sirvió porque antes era a 90 grados este pues llamémoslos medio redondeo porque no es exactamente o no es perfecto la curva pero este faceteado logró que disminuyéramos las fuerzas de viento un 15% pues mucho de esto trabajar en conjunto con la arquitectura ayuda a estos edificios no se pueden diseñar solo el arquitecto o solo el ingeniero porque o queda muy caro o queda muy feo cualquiera de las dos cosas no es buena y este es durante el último colado que aquí estaba este se tomó con un dron y aquí se ven las personas haciendo el último colado vaciado del concreto que tenemos que tomar en cuenta en estos edificios es que para que nosotros tengamos un volumen menor y unas secciones menores tenemos que empezar a subir la resistencia del concreto aquí aquí usamos concretos de 700 hasta 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado 70 megapascales este en forma económica nosotros estábamos aquí aunque nos ofrecían de 1000 o de 100 megapascales pues no vimos la lógica nosotros queríamos estar en este punto igual pasa con el acero si esto en lugar de volumen de concreto le ponemos el refuerzo de los elementos también entre más resistencia tengo menos refuerzo tengo en mi estructura y otra por último ya ponemos que trabajamos muy ligado al que suministró el concreto que en este caso es CEMEX que aparte está en Monterrey entonces pudimos trabajar muy muy de la mano con ellos y tenemos en la tercera parte del edificio usamos 70 megapascales en el medio 60 y 50 y todas estas características los módulos de elasticidad vemos cómo van aumentando con respecto al F' C este es el flujo plástico teórico que nos dieron ellos con el que empezamos el diseño vimos esta deformación nos interesaba en la cual probamos con varios paqueterías varios softwares etapas o midas y ver cuál era el que mejor definía la situación hicimos un análisis para ver precisamente cuánto se iba a contraer el edificio o deformar en forma vertical y en forma horizontal porque aquí vemos que hay simetría en esta dirección norte-sur pero no este-oeste aquí es parte de las referencias en el ACI aquí hay una que trata sobre este fenómeno que básicamente el flujo plástico depende del F' C del porcentaje de varillas de volumen de superficie y de la edad con la que vamos a decir la velocidad con la que yo construyo aquí era lo importante si hubieran hecho tres días o cinco días o diez días y tenemos la contracción y obviamente la deformación vertical perdón la deformación elástica entonces hicimos todas estas curvas que son las que alimentan al modelo con acero con los diferentes porcentajes de acero que teníamos o de refuerzo que teníamos en las columnas y aquí pusimos la secuencia que es importante darle al programa cuál es la frecuencia de cada uno de cómo vamos a avanzar el edificio porque como vemos el flujo plástico depende de eso y aquí están las diferentes es la parte elástica la parte de flujo plástico la parte de acortamiento y el total también vertical tenemos que saber cuánto se deforma el núcleo con respecto a las columnas perimetrales las columnas perimetrales tienen más carga y menos área se van a deformar más que el núcleo lo que no queremos es que los pisos estuvieran desnivelados también esas vigas de acople tenemos que ver en el largo plazo por todos los efectos que puede pasar el cortante y el momento también se ven afectados y entonces algunos de los refuerzos que les pusimos fue debido a este efecto pues al final vemos que el desplazamiento norte-sur para 30 años lo que proyectamos que iba a ser 13 milímetros y en el este oeste 90 centímetros donde se se hace más pequeño el edificio lo cual hoy día podemos decir que esto es del orden de la mitad y porque lo sabemos fue muy sencillo también en la parte de acortamiento era lo siguiente CEMEX ofreció hacer una instrumentación de las columnas e instrumentó estas cuatro columnas con deformímetros para ir viendo el historial irnos alimentando y nosotros con eso modificamos el modelo de esto y veíamos que estaba bien que no hubo necesidad de ninguna corrección adicional porque ya terminado el edificio ya no se puede corregir y los elevadores podrían dejar de funcionar tendría que comprar cambiar y comprar una cabina más pequeña para poder subsanar esto y entonces con la base de los de las diferentes avances del edificio nosotros vimos las resistencias que nos dieron que no las pedimos a 28 días nosotros los pedimos a 90 días es muy común en estos edificios no pedir a 28 días y es que 28 días es un estándar que se ha manejado a nivel contratista pero no a nivel este de diseño estructural entonces nosotros lo teníamos a 90 días sin embargo a los 56 días ya dio la resistencia y en 600 lo dio desde los 28 días y estas curvas son las que nos enseñaron aquí es donde está la fin de la construcción esta es la deformación meramente elástica y aquí está la de larga duración o flujo plástico y donde flujo plástico y contracción y con eso nosotros pudimos ver y calibrar y hoy día estar seguros de que el comportamiento del edificio es correcto bueno con esto obrigado y estoy listo para preguntas Roberto muchas gracias por la presentación fantástica gracias gracias Rafael y muchas gracias por la invitación también no ha no ha por qué no ha por qué un ratito veremos ahora que si tenemos preguntas o no acá tenemos creo que no 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 do próprio YouTube. Está chegando aqui uma mensagem do professor Paulo Helene, para o Roberto, vou ler aqui. Congratulaciones pela grande capacidade de ser simples e entendível em um desenho tão complexo. Gracias, has contestado minhas perguntas em idade de controle de concreto. Entendi hasta 91 dias. Preguntas sobre o modo de elasticidade. O módulo inicial ou secante? Qual é o módulo? O módulo de elasticidade. Nós usamos o módulo de elasticidade. E todos os resultados estavam arriba das fórmulas do ACI, das fórmulas do nosso reglamento. Ou seja, tinha valores maiores. E nós pedimos o módulo de elasticidade tampouco aos 28 dias, mas aos 56 dias. Por quê? Porque o edifico tem tantos niveis que não é necessário ter esses valores tão rápido. E isso dá economias no desenho do concreto, na mezcla do concreto. Então, estes edificos no mundo, nadie os desenha para o f'c a 28 dias se sabe o que faze, não? Sim, perfecto. E qual é a especificação do módulo? Tem um ensaio padronizado, estandarizado para isto? Nós usamos a C, 15 mil raiz de f'c em kg sobre c². De acordo com a C. Sim, sim. Sim, embargo, com a CEMEX, CEMEX lhe interessava muito este edificio porque, pois, ia ser um símbolo para eles. Então, eles mediam cada propriedade do concreto todo o tempo. Então, todos os módulos tiveram de mais ou menos, aos 56 dias, mais ou menos um 30% por cima do módulo de elasticidade dos 15 mil raiz de f'c, que é o que tem a CEMEX. Ou seja, por isso se comportou tão bem e por isso as deformações a longo prazo foram tão boas. Perfecto. Mas como comentou o professor, o ACI tem um único módulo de elasticidade, certo? Bom, há um e há um, não me lembro agora do comitê, que fala de concretos de alta resistência. Sim, sim, sim. E tem uma redução. De fato, são menores. Aqui tivemos ainda mais do que isso. Sim, perfeito, perfeito. Temos uma pergunta do YouTube, Roberto. Posso fazer, Douglas? Sim, por favor. Jorge Silva, em este projeto, em algum momento se avaliou a possibilidade de utilizar sistemas de amortização complementares para otimizar o projeto, para mitigar as cargas de vento e terremoto, Roberto? Sim. De fato, se estudou um tanque, um tanque com portas, mas era mais costoso que rigidizar um pouco mais a estrutura. Ou seja, através de colocar um pouco mais de massa, por isso as dosas planas, que não era... Podíamos haberlo feito tipo waffle. Havia sido mais lento, mas não precisamos aligerar, precisamos massa para o sismo. Claro. Para o sismo, o sismo era muito pequeno. Ou seja, realmente não... Porque no sismo, temos que ter cuidado de não meter mais carga. Mas como era viento, o estudiamos, o tanque costava nesses, três milhões de dólares, e não se justificava. Na estrutura, não gastamos nem meio milhão de dólares em que tivemos que colocar extra para pagar o edificio. Geralmente, eu sempre aconsejo, se pode fazer só com a estrutura, sempre vai ser mais econômico que meter amortiguadores, ou meter... Que também, outra coisa que há problema, é o mantenimento. Claro. Estes tanques, se você não os mantém, pode não funcionar. Então, ou a menos que você faça como Taipei 101, que é uma atração turística, não? Vai verla e vai recobrando o dinheiro que gastaram, não? Sim. Eu fiz uma pergunta minha, minha, pode ser de Douglas também, para este projeto, tratou de alguma forma para... Quanto tempo de incêndio, de fogo? Quanto tempo de evacuação? De fogo, praticamente, ao fazer de concreto, está protegido. Claro. Porque, com que eu tenha o recubrimimento mínimo que marca a norma, o reglamento, eu estou cuberto mínimo três horas. de fogo, mas, 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 mais tempo. E a outra coisa que é bem importante, é que, um, o fogo, não pode ser que alguém dize, e se há um fogo de dez horas, pois não, a menos de que alguém traiga muebles e os queme aí. Não, ou seja, se quema o que tem que que se quema no interior, mas, não pode que se quema de por vida. Então, eu vi edifícios de concreto queimar-se dez horas, assim, dez horas até que o apagam completamente, e o edifício se quera. Aí está. Está pronto para uso, não? O acero, se hubiéramos colocado os áudrigues de acero, aí sim me hubiera preocupado, não? Sim, claro. Douglas, acho que agora começaram a perder a vergonha, estão perguntando uma série de, fazendo uma série de perguntas, não? Está com o microfone fechado, Douglas. Isso sirva em português. Sim. jovem. Estou alegando de Mario Ritter em YouTube, ele pergunta, boa noite, gostaria de saber como se trataram as colunas tensadas com tensões, se modificaram os esforços de acero e qual era o sistema de empalme do acero? bom, não, nenhuma coluna trabalhava a tensão, embora o outrigger está, o outrigger não era como a figura que puse, que era compreensão-tensão ou tracção, estava tudo a compreensão, ou seja, a tracção não foi tão grande para, vamos dizer, para que fosse mais que a compreensão, que o peso do edifício, porque o tempo é moderado, o tempo não é tão forte, são 135 quilômetros por hora, um de um de um de um de um de 180, 220, ou seja, empiezam 180, 220, ou 150, isso já é outra coisa, não? Mas podem ocorrer casos de tensão na coluna desse edifício? Poderia ter, mas neste caso não houve. Sim, e como se trabalha quando se tem a tensão? Se tem empalmes, geralmente, aqui em todo o edifício usamos empalmes mecânicos, mecânicos, perfecto, não houve empalmes. Mas se usam tanto para a compreensão quanto para a tensão os empalmes mecânicos. Correcto, correcto, não era traslapes. Sim, sim, sim. Não era um motor mecânico. Perfecto, perfecto. Vamos ver se temos mais alguma... En cuanto a isso, faço mais uma pergunta minha. Roberto, qual é o limite de altura para os edifícios? Porque temos... Sim, estamos a um quilômetro. O céu é o limite, não? Correcto. O problema é a economia. Eu acho que já não vamos ver mais altos que isso. Sinto eu. Claro. Como que toda esta pandemia nos vai ensinar que não necessitamos esses edifícios. Burk-Kalifa não está ocupado sequer. Sim, claro. Tem que ser realistas. Nós, nos nossos países, vamos ver edifícios de 250, 350. Em esse rango, mais ou menos, vamos ver em nossa vida útil, quando menos, não? Eu não acho que vamos ver os megaedificos só em China ou nas grandes cidades ou em Coreia. Mas o Medio Oriente eu acho que vai começar a baixar essa carreira de, a ver, vou fazer um edifício mais alto, mais alto, mais alto. Uma competição, não? Mas econômicamente, ou seja, muito factível. Ahorita estamos trabalhando um de 305 metros, outro de 320. Ahorita, na oficina, temos esses edifícios. Isso sim é econômico. se é em um rango que sim pode ser atrativo para um inversionista e que sim o vai a encerrar. Claro. Douglas, temos mais? Sim. Temos agora uma pergunta do grande amigo José Luiz Varela. Bem, Varela, como é que você está? Todos são bons amigos. Claro, estamos em família, estamos todos em bons amigos aqui. Varela pergunta, se pre-tensaram porque a piscina está post-tensada também e esse outrigger se hunde por a piscina. Então, esse diseño foi muito, muito complexo. De ver como estão todas as forças. você comentou de piscinas, mas como se verifica essa interação da água da piscina com o comportamento dinâmico do edificio? Nós temos visto alguns casos de edificios altos com água da piscina saindo por todos os lados. Praticamente em uma piscina com ondas aqui. Sim, sim. O vento não é o problema. Ou seja, pude haver algo saído no que seja neste vento que tiveram, mas foi mínimo. Onde sim há, é em sismos. Quando há sismos, sim chega a sair o ar. Aqui não tínhamos isso. Eu sempre, quando diseño um edificio com piscina em pisos altos, sempre digo ao cliente que se alguém está aí lhe vai dar um ataque ao coração, porque se o oleaje é muito forte quando há um sismo. Quando há viento, não. Menos que seja um viento huracanado e ninguém está nadando em um uracão. Ou seja, é a vantage de um viento contra um sismo. O sismo não pode saber quando acontece. O viento pode prever que vem um uracão ou um mal tempo. então não está na piscina. Claro, claro. Como se decidiu a fundação para esse edifício Torrecoi? Porque utilizou o que falamos aqui no Brasil radiei. Te chama lozas, lozas comprimidas. Mas o terreno em Monterrey e no México é muito malo. Na cidade de México é muito malo, não? Ah, sim. Na cidade de México não poderia ter feito esse sistema. Tinha que ser pilas todas. Praticamente um edifício inverso de profundidade, não? A gente o edifício que estamos estudando é de 320 metros de altura e tem a cimentação a menos 80 metros. Wow. Essa é a diferença de Monterrey e da cidade de México. Claro, claro. E a cidade de México tem sismos também, não? E tem sismos, exatamente. Claro, claro. E como se trata esta relação de sismos, vientos e da fundação, a interação sobre a estrutura, Roberto, principalmente na cidade de México? Sim, tem que analisar como um todo. Que a vantagem que temos na cidade de México, que isso, agora que nos veamos, este, eu explicaré, porque é muito interessante. nós temos um edificio instrumentado que já se nos ensinou. Sim. É como, a cidade de México é como ter um crucero, um barco no océano. A única desventaja que temos é que nós não podemos evitar a tormenta, mas que vem o sismo e estamos em meio da tormenta. Claro, claro, claro. Então, o que acontece é que as acelerações que um tem fora do edificio são muito mais altas do que realmente é o edificio. E quando entendemos isso, podemos já diseçar com forças menores e tomar essa vantagem. Se não seria irreal. Seria, ou seja, muita gente o diseña com essas forças de fora do edificio e sem tomar em conta a interação suelo-estrutura, e então não se pode diseñar, não seria factível diseñar um edifício na Ciudad de México. Claro, claro. Douglas, acho que vamos abrir para mais três perguntas e encerramos aqui. Sim, sim. Vou ler uma aqui de Ana Paula sobre o sistema de segurança contra o fogo, como foi desenvolvido, desenvolvido. e eu quero complementar esta pergunta também. Como se dá o projeto, a verificação do fogo, o fogo design, um edifício muito alto? Tem que ter alguns cuidados, como que se faz? Se fora de acero tendríamos que poner um retardante de fogo e sprinklers. Ou seja, não pode ter um sistema, porque os bomberos, quando vamos em nossos países, não são tão eficientes para chegar a essas alturas. Então, o que por nada é melhor ter um doble ou um triple sistema contra incendio que tratar de pensar que os bomberos vão pagar. Então, há extinguidores, há hidrantes automáticos e a estrutura lhe põe um retardante. De fato, em um dos edifícios que tem 232 metros de altura, houve um fogo no último piso, no auditorio que tem. E porque tinha madera ainda de como dizem? Formaleta? Formaleta. Formaleta. Ah, formas. Formas. Deixaram a madera de as formas aí olvidadas e alguém o prendiu e este e si foi complicado porque era uma estrutura metálica acabou com o retardante e afortunadamente o podiam extinguir e tiveram que volver a poner o retardante de fogo. Esa é a desventaja de as estruturas de acero. Uma estrutura de concreto quando me perguntam eu a verdade é que não me preocupo se o construtor põe os recubrimientos necessários. Mas isto é importante para qualquer estrutura de concreto de hormigão não Roberto? Claro por corrosão é importante. Por exemplo, na Ciudade de México não há corrosão porque é muito seco. Então, muitos construtores não se preocupam por ter recubrimimento. E os incendios não são tão frequentes porque não temos ar acondicionado, grandes demandas de electricidade. para que haja um incendio na Ciudade de México, eu acho que em minha vida, que eu lembrei, eu vi dois, três incendios, não mais disso. Ok. Douglas, mais uma? Chegou mais uma aqui no Zoom, Rogério Chaves. Alguma acção excepcional foi considerada um cargamento diferenciado, algo que se tem que levar em conta neste projeto? Não, a verdade é que eu tenho sido o projeto que menos vezes he ido ao sitio. Ah, sim? Cinco vezes ao sitio. e três delas quando começou a cimentação foi quando fui. Uma quando foi o primeiro anillo e a quinta foi inaugurada. É interessante, Roberto, até pegar uma palavra toda, cinco vezes. Vocês tiveram muito problema de rejeição de concreto de hormigão na obra ou não? Não. nada. Não houve nenhum problema que me chamaram. Eu aos membros lhes disse, considero que foram poucas visitas. Eu para esse edifício devia haver ido umas 30, 40 vezes. Claro. E quanto é o volume de concreto utilizado nesse edifício? Mais ou menos? Não, não tenho. Ou seja, sei que na cimentação foram como 7 mil, quase 8 mil metros cúbicos. E sem nenhuma rejeição. Bueno, Douglas, mais alguma? Alguma? Temos uma aqui do Leonardo Braga, que ele perguntou, nosso amigo Leo, lá de BH. Roberto pergunta, qual é a altura recomendada para o início da realização de túneis de vento? Qual é a altura mínima de edifícios altos para fazer um ensaio? Depende muito da velocidade de vento que há no lugar. Em Monterrey, por exemplo, quase eu posso dizer que depois de 200 metros, ao redor de 200 metros de altura, eu faria o túnel de vento, uns 45, 50 niveis. Mas é um vento moderado. Claro. Se fosse na costa, eu faria eu acho que 25, 20, 25, em Cancún, por exemplo, que é uma zona de huracanes, um edifício de 20 niveis, eu faria um túnel de vento. É a influência dos edifícios vizinhos tiveram alguma influência nesse edifício coi, torrico e não? Não, não, não. Não tem edifícios tão cercanos, grandes. Mas, por exemplo, esta cidade de México com certeza tem, não? Mas a cidade de México tem vientos de 100 quilômetros por hora. Claro, claro. Algo bueno tínhamos que ter. Mão suelo, mal sismo, este, viento não temos. Bueno, bueno. Douglas, acho que podemos fechar, não? Sim, só uma última pergunta de Varela, que é interessante, não é só de Varela, de outras pessoas, também a mesma pergunta. Durante a execução da estrutura, existe algum controle das deformações axiales entre as colunas externas em relação com o núcleo? Sim, todo o tempo e o medimos porque o que tu não queres é que do núcleo para os extremos as as façam isto. Então, como tínhamos as medicamentos, se eu vejo que vai ser um centímetro assim, o que eu é que os niveis construí para arriba. E isso na obra o vou compensando. mas realmente foi mínimo. Fueron revisando piso por piso porque se nos dijimos e era mínimo a diferença. Temos mais? Desculpa, Douglas. Só um comentário a esta resposta. Em projeto se faz o controle das deformações axiales. Primeiro o fizemos para determinação das cargas. Com etapas se faz um vamos a dizer um diseño previo pero hoje dia é muito barato é muito econômico fazer instrumentação e eu recomendo fazer porque isso me vai dando os ajustes que eu necessito porque terminado o edificio se as 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 empiezan a deformar vai ser muito malo vai haver muitos problemas e aqui é mais o presidente CEMEX vive nesse edificio wow roberto professor paulo helene faz uma última pergunta aquilo que comentamos de rejeição de concreto na SI 318 praticamente se controla um caminhão a cada 14 como é o méxico como se faz o controle de qualidade igual igual e creia que é por isso que não houve rejeição ou que porque aqui no Brasil praticamente se controla todos os caminhões são controlados não não nós não 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 eu que eu que que pensa respeito disso é muito controle aqui é menos controle aí eu eu que que o que diz o que nós temos adoptado é adequado ok não se precisa mais a menos de que a planta que suministra o concreto tenha muita variabilidade em sua planta nós quando eu tenho a fortuna que quando eu empiezo um projeto eu me comunico com que vai suministrar o concreto e pido seu historial como estão as as plantas e me as suministran então eu não tenho por que pedir mais é mais neste projeto não houve um solo cilindro que quedasse por abaixo da resistência todo até por arriba porque ninguém queria arriesgarse a um edificio tan emblemático que teria um problema preferiam colocar mais cemento ou mais cementantes para não ter problemas claro claro Douglas os dueus não só os dueus do oficina está no último nível tens que confiar no concreto aplicado claro no vengan a Monterrey vamos ao edificio con certeza Roberto um prazer enorme muito obrigado por toda a apresentação por sua disponibilidade de nos abrilhantar esta noite tarde em México não aqui esta noite sim vocês já estão bastante para nosotros estava fantástico e bueno estar contigo mais uma vez esperamos nos encontrar presencialmente em pouco tempo Douglas peço a todos também peço a todos que por favor usem o botão post aqui para apresentação para avaliação da apresentação também da apresentação Roberto esperamos poder contar com vocês em outras apresentações de outros edifícios altos claro quem sabe num futuro tão próximo não espero que sim já estamos trabalhando com vários edificios e bueno quero mandar saludos a todos os amigos em brasil que tenho muitos amigos e e a ti e a tua família sabes que um abraço para todos para para você também Douglas quer fazer alguma palavra aí? não apenas agradecer a Roberto foi um 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 edifício de altura sempre muito bom de voltar Roberto espero e muitas outras vezes e pronto vamos a ver os edifícios de vocês vão ver que pronto vão chegar a essas alturas sim sim ouja lá ouja lá não vão ver que sim já já não é tão já não é tão custoso como como se creia antes bueno é só só para todos antes de a gente despedir e dar uma uma despedida final a todos o nosso próximo evento Roberto te invito também se quer assistir a próxima palestra vou apresentar aqui não sei se te conhece é um amigo nosso Hugo Corres creo que sim Hugo Corres é um grande amigo nosso um grande poetista espanhol junto com Francisco junto com Francisco Prieto apresentação intervenções em pontes históricas europeias então convido a todos para estar conosco dia 26 de junho uma terça feira uma sexta feira me desculpem somente o horário será as duas da tarde do Brasil por causa do fuso horário com a Espanha então para você Roberto a meio dia não se pode está muito invitado convido você para juntar também aqui com isso me despeço de todos aí Roberto boa noite muito obrigado obrigado Boa noite obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Instituto de Engenharia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite